Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo, crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência, tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá, eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite, hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.